Jornal da Manhã. Compete car, compete car. A número um, em suspensão a ar no Brasil. DJ Eduardo Mendes. Falando mal de mim pra todas essas áreas. Teve um efeito extraordinário. Queria me deixar fraca, aconteceu, foi ao contrário. Todas elas já sabiam que eu sou cachorro nato. Hoje me liga e pede pica, já que eu não tô mais casado. Falando Assunto confirmado que na sua vida eu sou problema. Caralho Muitas piraia batendo a boca no saco. Não pica com esses amigos que nós tivem. Falando Falando Assunto confirmado Que na sua vida só problema você não sabe. Muitas piraia batendo a boca no saco. Não pica com esses amigos que nós tivem. Falando Tô zero segredo Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Meu stories do Instagram É só bunda e pê Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Passou Assunto confirmado Assunto confirmado Que na sua vida eu sou problema pra caralho Muitas piraia batendo a boca no saco. Não pica com esses amigos que nós tivem. Falando Fá Assunto confirmado Assunto confirmado Tô zero segredo Imagina Muitas piraia batendo a boca no saco. Não pica com esses amigos que nós tivem. Falando Depois que a gente terminou, cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar, no grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar, já comi a maioria E esse ranço que cê tá, é saudade da minha No meu stories do Instagram, é só bunda e peito Tô zero segredo, depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo, depois que eu fiquei solteiro No meu stories do Instagram, é só bunda e peito Tô zero segredo, depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo, depois que eu fiquei solteiro Passou tudo, confirmado, que nossa vida só tem Esse é o Eduardo Mendes, relíquia dos relíquias Tem que respeitar Fala pra ela Fala Com Petcar, a número um em suspensão a ar no Brasil DJ Eduardo Mendes Chegou pra ela Chegou pra ela Chegou pra ela Na rua da água De qualquer dia de dia Sem a vista do nada Chegou com os papinhos Acho que eu caio na lágrima Pedi um pra aceitar E se a ranacocada Oh, oh, não sei se é teu jeito Ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo Te tá te servendo Envolve com as cretinas Não sei se é teu beijo Não sei se é teu beijo Não sei se é teu beijo Pedi um pra aceitar E se a ranacocada Esse é o Eduardo Mendes Relíquia dos relíquias Tem que respeitar Esse é o Eduardo Mendes Relíquia dos relíquias Tem que respeitar Com um petcar Com um petcar DJ Eduardo Mendes Mendes Continua Vamos fazer bebê Gostou meu foguete Sem parecer com você Galionete vira motel Só nós dois Na nossa lua de mel Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Nós tem a senha Que os playboy fica maluco Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai ter a senha Que os playboy fica maluco Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai juntar pro kit Lançou mais um beat Tchaca solto o beat Doa pereira e novinha Tens de lixo Vai esses playboy que não dão conta De você Tempo bem pro peãozão Que cê vai ver o palco Amor, a luz, a lua Minha pele na sua Nós dois lá no mundo A noite E vem Vamos, vamos fazer, bebê Vou soltar foguetes Que vai ser com você Caminhonete vira model Só nós dois Na nossa lua de mel Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai ter a senha Que os playboy fica maluco Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai ter a senha Que os playboy fica maluco Vai sentar pro bruto Vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto A partir de agora, seu sossego já era. Vamos lá. Com o Petcast, a número um em suspensão a rosa do Brasil. DJ Eduardo Muites. Em cima do paredão, avistando o bonde todo, em cima do paredão, avistando o baile todo. Vai me botar gostoso, vai me socar gostoso, eu sento mesmo com o carinho, tu vai me botando de novo. Eu sento certo gostoso, eu fico aqui com o gostoso. Oi, vai me botar com o carinho, a Dani vai sentar de novo. Vai me botar gostoso, vai me socar gostoso. A Dani senta com o carinho, pode vir me perguntar. Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta. Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta. Ela desce, ela some, ela vai no chão sorrindo. Solta DJ o beatzinho de bandinho. Pode ser, pode ser, pode ser. Solta DJ o beatzinho de bandinho. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Com o pé, DJ o beatzinho de bandinho. Torce, 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 tô sentindo o cheirinho. Tô sentindo cheirinho, de piranha no ar Hã, hã, portas piranha, acho que tão doida a parada Hã, hã, tá, tá, itão doida a parada Aé piranha, joga firme Que ele faz te machucar Tô sentindo o cheirinho de piranha no ar 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 B.J. Eduardo Mendes 5 horas da manhã Certo싶 Certo싶 5 horas da manhã no ar Tô sentindo o cheirinho 7 horas da manhã no ar Tô sentindo o cheirinho de piranha no ar Tô sentindo o cheirinho de piranha urb com o at eks��고 Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Por horas da manhã Tô pra ligar pra aquele boy É só escolher o operador É vivo o garotinho, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Atenção Cranzebeck Ao top de 4 já vai Já, 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 já vai, já vai, já vai A partir desse exato momento não existe mais brabo na casa A partir desse exato momento quem manda nessa porra são as meninas gostosas Com o Petcar, a número 1 em suspensão a ar no Brasil DJ Eduardo Mendes Você me deixa doidão Senta, senta, senta Ela joga o cabelo Seus cabelo é da hora Ela desce até o chão Você corta o violão Ela vai se pirando todas Ela é doce, um de coco A mina é joão O louco Senta, senta, senta Você me deixa doidão Senta, senta, senta Oi, é Senta, senta, senta Oh, no Senta, senta, senta Meu docinho de coco Senta, senta, senta Music Senta, senta, senta Esféria e porreta Senta, senta, senta Eu te amo Eu te amo Espera aí que tem mais um pouquinho Uh, 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 uh Tchê Vai me procurar outra pessoa E não vai me encontrar E não vai me encontrar Com Petcar DJ Eduardo Mendes É qualquer lugar que você vai encontrar Empina, põe, mete bala, empina, pô, pô Empina, empina, põe, mete bala, empina, pô, pô 24 horas é só porrada no grilo dessa de fita Vamos começar, hein 24 horas é catucada só Socando, 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 socando Cai cai tu cai ela, cai cai tu cai ela Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vigorizada Hoje a tropa aqui vai te chamar E você vem regolando safada Tapa, tcheka, tcheka, tapa, tapa, tcheka, tcheka Oi, tapa, tcheka, tcheka, taca, xereca Na pique não para Paiti, piti, piti, piti Vinte e quatro horas é catucada Catucada, catucada, catucada Catucada, catucada Vinte e quatro horas é catucada Catucada, catucada Catucada, catucada Catucada, catucada Competcar, a número um em suspensão a ar no Brasil DJ Eduardo Mendes Tô de juju, tô bailão Jugo Boys tomou chavão E as piranha tá pousado Querendo uma condição Vem, vem, toma do meu drink Vem fumar um balão Vem, vem, toma do meu drink Vem, vem, toma um balão Mas antes Sarra com tudo do chinão Mas antes Sarra com tudo do chinão 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 Sarra com tudo no chão, tá de copo na mão, se perver fica louca Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Dou pela balinha Só pra ela sentar com a chequinha Dou pela balinha Só pra ela sentar com a chequinha Dou pela balinha Só pra ela sentar com a chequinha Dou pela balinha Só pra ela sentar com a chequinha Com Petcar DJ Eduardo Mendes Não conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Vítimo novo pra toda a navinha Naquele pique começa a dançar Fazendo um movimento Quebradinha agradando o pai Quebradinha agradando o pai Vítimo novo pra toda a navinha Naquele pique começa a dançar Naquele pique começa a dançar Naquele pique começa a dançar Esse é o Eduardo Mendes Relíquia dos elíquios, tem que respeitar Passou a duas horas da manhã Ela me liga no WhatsApp Dizendo eu sou sua fã Me leva pro desandeiro Jéssau tá batido Que ela se embalbe E vai descer um fumando um balão Convoca as amigas Que fume fode Ensina ela a movimentação Competcar A número um em suspensão a ar No Brasil DJ Eduardo Mendes Quando descender se contrai Vai, 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 Quando descer des se cal daqui Vai 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 Quando descer des se cal daqui Vai descer pra ela O Explica pra você ver se ela não aprende rapt Como satisfaz o tecer O Explica pra ela O Explica pra você ver se ela não aprende rap fim Como satisfaz o sonido Vai descer vai descer vai descer E vai na perda aí do mente Hoje ele, banca, você topa vai descer Vai descer, vai descer, descer, descer Joga na cara do Meck beats Hoje ele, banca, advantage tá, não padecer Ô, 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 ô Baixa com essa pressão De pagar e cê vai no chão Parem, eu, ô, ô Baixa com essa pressão De pagar e pagar e pagar De pagar e cê vai no chão Parem, cê vai no chão Parem, cê vai no chão Boa, 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 devagar e cê vai I like me to Esse é o Eduardo Mendes Relíquia dos elíquias, tem que respeitar Às quatro horas da manhã, ela me liga no whatsapp Dizendo eu sou sua fã, me leva pro desandeiro De solta a batida, que ela se embalve E vai descer um fumando um balão Convoca as amigas, que fome fode Ensina ela a movimentação Vai, 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 vai Quando descendo é se contrai Vai, 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 vai Quando descendo é se contrai Vai, 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 vai Quando descendo é se contrai Explica pra ela, explica pra você ver se ela não aprende rapidinho como satisfaz o seu Vai descer, vai descer, vai descer, descer, descer Libre na perda do ar do mês, hoje ele banca você Então vai descer, vai descer, vai descer, descer, descer Joga na para do Mac Beats, hoje ele banca, então vai descer Oh, baixa com essa pressão, devagarinho cê vai no chão Oh, baixa com essa pressão, devagarinho cê vai no chão Devagarinho cê vai no chão, devagarinho cê vai no chão Oh, 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 vai devagarinho cê vai Caralho, é que em Goiás eu coro como, essas meninas sabem disso Ela vem pro palha e fica solta pra cor de um automóvel Ela tá palinha de casinha em cima do paredão Então vai cabum, tá no chão, cabum, tá no chão Mulher, cabum, tá no chão Mostra a beleza de que tu tem que esse rap Então vai cabum, tá no chão Cabum, tá no chão É, gabunga no chão, gabunga no chão, gabunga no chão Vai, 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 vai Mostra a habilidade, que eu tô tendo que esse rap É que em Goiás eu coro como essas meninas, sabe disso? Ela vem pro baixo, fica solta, pra curtir um mal tomor Ela dá pra alinhar de calcinha em cima do paredão Ela dá pra alinhar de calcinha em cima do paredão Vai, gabunga no chão, gabunga no chão, gabunga no chão, gabunga no chão Mostra a habilidade que tu tem que ir de rir Então vai, gabunga no chão, gabunga no chão, gabunga no chão Então vai, gabunga no chão, gabunga no chão, gabunga no chão Vai, gabunga no chão, gabunga no chão, gabunga no chão, gabunga no chão Mostra a habilidade que tu tem que ir de rap Então vai, gabunga no chão, gabunga no chão, gabunga no chão Combat Guy, a número 1 em suspensão a ar no Brasil DJ Eduardo Mendes Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode ser, eu peço na besteira de você Sei que não sobra a noite, a tonal da tua mãe Você sabe que é meu mal Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode ser, eu peço na besteira de você Sei que não sobra a noite, a tonal da tua mãe Você sabe que é meu mal Você me contou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que tá bem a minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha, não tem nada Maria tem justiça e tudo dia sempre equilíbrio Eu por um dia que era tão fria, eu não vou embora Eu não fui embora Eu não sei, eu não sei, eu não vou embora Eu não sei Você sabe que é meu mal Sejam bem-vindos ao caminho da treta A caminho da treta Ela só quer balançar Enquanto eu tiver bailão Eu não preciso parar A caminho da treta Ela só quer balançar Enquanto eu tiver bailão Eu não preciso parar A caminho da treta Ela só quer balançar Enquanto eu tiver bailão Eu não preciso parar A caminho da treta não tem novidade Balança tudo no pique do grave Drink no sangue, já pensa maldade Trata inteira com o ponte da Nike É isso aí Eu tô pra que eu dou te ver Eu tô pra que eu dou te ver Enquanto eu tiver bailão Eu não preciso parar A caminho da treta Ela só quer balançar Ela só quer balançar Ela só quer balançar Ela só quer balançar A minha treta é bailão Eu não preciso parar A caminho da treta não tem novidade Balança tudo no pique do grave Drink no sangue, já pensa maldade Trata inteira com o ponte da Nike É isso aí Compete car a número um em suspensão a ar no Brasil AJ Eduardo Mendes Vem, que eu te dou o que tu quiser Hoje te faço mulher Tu não vai se arrepender Vem, que eu te dou o que tu quiser Hoje te faço mulher Tu não vai se arrepender Tu vai sentar Tu vai descer Tu vai quicar Depois mexer Tu vai sentar Tu vai descer Tu vai quicar Depois mexer Desce com um risco na mão Desce com um risco na mão Desce com um risco na mão Ela tá ficando para segurar a pressão Desce com um risco na mão Desce com um risco na mão Desce com um risco na mão Vem, que tão, vem, que tão, vem rebolando Vem, que tão, vem, que tão, vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos mano Vem, que tão, vem, que tão, vem rebolando Vem, que tão, vem, que tão, vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos mano Chega no baile e pede mandelão Olha a menina desce até o chão Quando essa toca ela perde a noção Sente o grave batendo com pressão E sabe se comportar quando quer algo de alguém Sabe se comportar quando quer algo de alguém Quando o Gavi bate a bunda Quando toca a caixa a bunda vem Quando o Gabi bate a bunda, quando toca a caixa a bunda vem Amazie está no ar Compete car Compete car DJ Eduardo Mendes Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô galera de balbó Alô galera de piano Quem gosta de roteio bate forte com o roro Ela bate a bunda ao som do grave Ai 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 que bunda grande Vai ganhar um presentinho a mulher que joga bastante Vai senta, 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 bota a boca no perrante Vai senta, 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 bota a boca no perrante Vai senta, 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 bota a boca no perrante Vai senta, 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 Hoje eu tô mais sem ti, a pressão tá na fibela Vai botar a boca no meu cinto, escurinho da favela Hoje eu tô mais sem ti, a pressão tá na fibela Fibela, 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 fibela Não se deve mexer com quem está quieto, hein? Cara de tabaco Competecar, a número 1 em suspensão a ar no Brasil DJ Eduardo Mendes Caralho, vim Caralho, vim Caralho, vim Caralho, vim Caralho, vim Ai, que isso Ao mesmo tempo novinha, tá ligado? Pega na visão, hein? A tropa tá aí, hein? Caralho Ahn Tem carame de viola e também de boy novinha Esse é o DJ Lo Ai, 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 toma safada, ai, ai Toma, toma piroca novinha Ai, 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 toma safada, ai, ai Toma, toma, toma novinha Oi, ei, é da galalhada, oi, oi Toma catucada, piranha Toma, toma piranha, ah, ah Toma manifeta, ah, ah 0,9 guia, ah, ah Na tira guia, toma guia, ah, ah Toma, 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 vai Essa dança é fácil, tem que tá preparada Menor bem abusada, baixa com essas amigas Camãozão no joelho, ela tá causada E tá bem preparada, ah, ah Essa dança é fácil, tem que tá preparada Vai com a mão no joelho, bem novinha abusada Vai chamar as suas amigas, ela que é causada Fica de quap', joga, o riff é nossa saninha É tchau, 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 tchau É tchau, 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 tchau Tchaca, tchaca, dá-bo, tchaca, eu tô sarrando O teu bumbum é um, dois, lembolê, três, dois, um Tchaca, tchaca, dá-bo, tchaca, eu tô sarrando Da palhinha, da bobinha, enquanto essa rapita pula Na palhinha, da bobinha, enquanto essa rapita pula Controle essa rapa DJ Eduardo Mantis Controle essa rapa Controle essa punda Gola no chão, joga pro ar Gola no chão, joga pro ar Gola no chão, joga pro ar Controle essa rapa Controle essa punda Controle essa rapa Controle essa punda Desce, faz o movimento Desce, faz o movimento Desce, 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 desce No meu pau garota Arremessa é só xereca No meu pau garota Vai fudendo com força Vem sentando com força Vai travando com força Vai botando com força Arremessa é só xereca No meu pau garota Arremessa é só xereca Vai pro meu pau garota Bola no chão, joga pro ar 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 Controle essa raba Controle essa punda Eu já tô ficando maluco A gente cria Todo mundo copia Isso já virou uma lambança O negócio agora É assim, ó Copia agora Compatica A número 1 em suspensão A ar no Brasil DJ Eduardo Mendes Vai, senta, relaxa Trava na vinha com a bomba da puta Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Trava na vinha com a bomba da puta Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Trava na vinha com a bomba da puta Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, senta, relaxa Trava na vinha, na vinha Vai, 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 vai Trava na vinha, na vinha Vai, 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 vai Trava na vinha, na vinha Vai, 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 trava na vinha, na vinha Vai, 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 vai Senta, relaxa, vai Senta, relaxa, trava na vinha Com a poupada por água dela, tá louca, ela fica abusada Vai, senta, tenta, 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 tenta Piano Piano Conferência da droga do cabelo aqui, chego! Esse é o DJ! Chegar mais perto vai, quero te reencontrar Quero saber onde você está Chegar mais perto vai, quero te reencontrar Quero saber onde você está Chegar mais perto vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe Com Petka DJ Eduardo Mendes Música Sinto felicidade de me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor A causa do seu Tá feliz de me ver de novo Não confunde esse nosso lance Com aqueles romance que tu vê na Globo Minha intenção é só te cair Que eu não quero nada além do estudo Minha intenção é só te cair Que eu não quero nada além do estudo Chega perto de mim Vejo eu te falar uma coisa no ouvido Saber porque tu me deixa fraco A intenção que cê dá Vou fazer tu cair Como eu tô quase encontrando o caminho Como eu tô quase encontrando o caminho Como eu tô quase encontrando o caminho Calma, cansei, porra Cansei de falar isso aí, ó Ligar mais perto vai Tendo te reencontrar Quero saber onde você está Ligar mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Tendo te ouvir falar Mas se quer amor Mas se quer amor Para pedir um abraço Compre um livre Mas se quer felicidade Vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor E se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor A importância Vamos ver Vamos ver Quando Craftou Passou Na firma do pote 10 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 Tá firmado o cló de 10 Tá firmado o cló de 10 Rola muita putaria Tá firmado o cló de 10 Rola muita putaria Tá firmado o cló de 10 Rola muita putaria Nove e aí, então tá pra tenta Com machuca com a vagina 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 Na firmado o cló de 10 Tá 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 firmado o cló de 10 Na firmado o cló de 10 Rola muita putaria Tá firmado o cló de 10 Rola muita putaria Tá firmado o cló de 10 Rola muita putaria Nove e aí, então tá pra tenta Com machuca com a vagina Vou machucar tua 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 vagina É amigo, só sobrou uns restos pelo chão Daqui a pouquinho, o caminhão do lixo vai passar pra levar tudo Fique feliz, você também vai junto Batendo forte e sem dó na concorrência You say You say... You say... You say... Ah, yeah! Ah, yeah! Se liga aí DJ, falta o pancadão Vem junto com o Fabinho, vamo pro rastar de som Vamo pro rastar de som Chegou com esse sonzinho, parou do lado do meu Abri minha potência, o seu carro estremeceu Ficou cheio de vergonha, com a cara no chão Só vi geral gritando Aí foi só zoeira, tomou uma entubada Coloca esse sonzinho na festinha da sua casa Se liga aí parceiro, meu sono é palhaçada E se baseia de frente Ah, coitado! Vai tomar uma sabugada e vai tomar, vai tomar, vai tomar Eu disse Ada, Ada, vai tomar uma sabugada Ada, Ada, vai tomar uma sabugada Chegou com esse sonzinho, parou do lado do meu Abri minha potência, o seu carro estremeceu Ficou cheio de vergonha, com a cara no chão Só vi geral gritando Aí foi só zoeira, tomou uma entubada Coloca esse sonzinho na festinha da sua casa Se liga aí parceiro, meu sono é palhaçada E se baseia de frente Ah, coitado! Vai tomar uma sabugada e vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar uma sabugada e vai tomar, vai tomar, vai tomar uma sabugada Eu disse Ada, Ada, vai tomar uma sabugada Ada, Ada, vai tomar uma sabugada Vai encarar, vai encarar Ah, coitado! Vai encarar, vai encarar Vai encarar, vai encarar Eu disse lá em사takim Eu disse toda a minha pança Eu disse ela Eu disse quando esse houve Música Abaixa o capu, funda tudo e vai embora Seu som é pesadão, vem bater de frente agora Seu som de um c22 e é a gente, seu mané O seu som é a gente, fica em negação E volta de rei, volta, volta de rei Coe da silma E volta de rei, volta, volta de rei Boa noite, volta de rei As coisas da silma Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.